Vai, vai, vai Ai, ai Vai, vai Não mata esse direto Basta o jogo inteiro Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Vem, vem Vem, vem Qual aço Valeu Thiago Jaqueirão Caraca, pô O cara só xingou a bola no pé, Luciano Se ele xingasse o pé Se ele xingasse o pé Se ele xingasse o pé Ele xingou o pé Dava nela, já Vindo, garoto Passou aí, ó O Meu Ai Tem verk